No Dia Internacional do Combate à Violência Contra a Mulher, a RFI conversa com Cíntia Delabi, o líder do Comitê de Combate à Violência Contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil. Obrigada por falar conosco, Cíntia. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Cíntia, o Brasil está entre os países com as maiores taxas de feminicídio do mundo. Em 2020, a cada 6 horas e 30 minutos, uma mulher foi assassinada no país. E essa semana, os institutos Patrícia Galvão e Locomotiva divulgaram uma nova pesquisa mostrando que 3 a cada 10 mulheres já foram ameaçadas de morte por seus companheiros ou por um ex e uma em cada seis já sofreu uma tentativa de feminicídio. Por que o Brasil trata tão mal suas mulheres? Então, Cris, a gente tem aí basicamente uma razão estrutural. O Brasil é historicamente um país machista e patriarcal e todas as nossas relações humanas estão baseadas nessa cultura. Então, quando nós temos essa relação entre homem e mulher no ambiente doméstico ou no ambiente corporativo ou em outros núcleos, como igreja, como política, essa estrutura machista acaba imperando. Então, essas relações acabam... Essa cultura acaba subestimando a mulher e que acaba sendo objetivada e sendo considerada propriedade do homem em todos os seus âmbitos. Então, a grande batalha contra o feminicídio, contra a violência à mulher é combater essa cultura machista, combater essa visão de posse que impregna a nossa sociedade. E aí, quando você fala sobre o problema estrutural da questão do machismo, a gente está falando não necessariamente de violência física, mas de diversos tipos de violência que podem chegar até uma tragédia. Queria que você falasse um pouco sobre esses tipos de violência. Claro, sim. Então, desde que a Lei Maria da Penha foi promulgada, tem sido falado em cinco violências no âmbito doméstico. São elas aí a violência física, que a gente consegue distinguir aí pela aparência, por traços físicos da mulher. A violência sexual, que também é uma violência fácil de ser diagnosticada. A violência psicológica, que aí ela tem traços muito mais profundos e fica muito mais difícil a visibilidade dela. A violência física, psicológica, sexual, a moral, que aí diminui o estado da mulher, a capacidade da mulher. Violência física e a patrimonial, desculpa. Onde pertences das mulheres são subtraídos dela. Então, assim, pode ser desde a proibição da entrada dela dentro da própria casa, como a retirada do material dela de trabalho, né? Retirada ou destruição. Então, às vezes, ela é uma manicure, por exemplo, e tem o material dela de trabalho, né? E isso é subtraído dela. Ou mesmo ela tem um celular e esse celular é retirado dela, ou é controlado pelo seu parceiro, né? Então, isso é uma violência patrimonial também. E todas essas violências podem ser denunciadas dentro da lei? Isso, exatamente. Todas essas violências, né? A lei, ela está... Ela cobre as violências domésticas, né? Então, todas essas violências que acontecem dentro do âmbito doméstico podem ser denunciadas e a mulher pode receber proteção, medidas protetivas e aí todas as ajudas que a lei Maria da Penha proporciona. No comitê que você lidera, no Grupo Mulheres do Brasil, vocês trabalham com a conscientização em relação à violência e em relação ao machismo. Eu queria que você contasse um pouco desse trabalho. Ah, legal. Lá no Grupo Mulheres do Brasil, né? Trabalhamos com vários grupos de trabalho, né? Dentro do Comitê de Combate ao Violência contra a Mulher, né? Um deles, que a gente denomina Fala Maria, trabalha na sensibilização, né? Na conscientização das violências e como elas se apresentam e como pedir ajuda. Como eu te falei, né? No começo da nossa conversa, é crescer num país... O Brasil é um país machista patriarcal e crescer num país com essa cultura faz a gente se acostumar. Então, muitas das mulheres não percebem que estão passando por violência, que elas estão sendo violentadas, né? No dia a dia. Então, uma dessas palestras que nós endereçamos a todas as mulheres e meninas trabalham com a sensibilização, com a conscientização, com a informação. Então, quais são essas violências, como eu te falei, e como elas se apresentam, né? Quais são os exemplos do nosso dia a dia que aquela mulher pode perceber que, sim, ela está passando por uma violência. E como pedir ajuda. E nós, aqui no Brasil, temos uma rede de apoio muito ampla, né? Através de vários órgãos públicos. E também contamos com a ajuda de algumas ONGs que trabalham aí no apoio à mulher em todas essas violências. Não só na física e psicológica, mas também na sexual, na patrimonial e na moral. Apoiando e dando suporte psicológico e jurídico até. Você falou sobre a dificuldade de perceber que você é vítima de algumas dessas violências. Queria que você desse alguns exemplos. Quais são os tipos de violência que são mais difíceis de serem percebidos como violência mesmo pelas mulheres? É. Então, quando você é uma menina e você está crescendo aí dentro do seu ambiente familiar, né? Onde você tem o papel da mãe, do pai, de uma tia, de uma avó, de um tio. Se aquelas relações, se as relações entre esses adultos já são violentas desde a sua infância, né? Então, assim, a mãe apanha do pai constantemente. O pai é uma pessoa nervosa, imperativa, dominante. Se o pai controla, é o único que controla o dinheiro, o financiamento ali das contas dentro da casa. Então, aquela criança, né? Aquela menina vai crescendo com essa referência, né? E daí, quando ela vai começar a se relacionar com o seu parceiro, ela acaba duplicando essa referência, né? Ela acaba trazendo essa referência fortemente enraizada, né? Na sua personalidade, para as suas relações. Então, assim, ela vai ser uma pessoa dependente financeiramente. Ela vai ser conivente com várias violências físicas que podem acontecer aí, desde as mais simples, né? De um puxão de cabelo, de um empurrão, ou até de um xingamento. Então, ela está familiarizada. Ela não conhece outra expressão de amor. Então, isso fica difícil dela perceber que existe, sim, uma relação saudável sem que seja violenta. E para quem está sofrendo violência hoje, o que fazer? Aqui no Brasil, a gente tem o principal canal, que é o 180, né? Que é um canal de denúncia, né? Disponibilizado aí. Você liga, né? Através de uma ligação, você denuncia aí a violência que você está passando em qualquer parte do Brasil. Temos aí outros órgãos, aí depende do tamanho da cidade, mas temos, assim, o CRAS, o CREAS, são centros de referência sociais, centros de referência da mulher, o CRANS, é muito conhecido também. Temos também a Procuradoria Pública, né? Que são órgãos abertos, né? Que podem ser utilizados aí para uma denúncia. As próprias delegacias, e aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós temos as delegacias da mulher também, né? E outros estados também, que focam no público feminino. Mas uma delegacia de polícia normal, convencional, também é utilizada para as denúncias de violência. Perfeito. Muito obrigada por falar conosco, Cíntia. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E quem quiser mais informações, por favor, entre em contato com a gente pelo site grupomulheresdobrasil.org.br.